Vou contar uma história pra vocês. Certo dia, um jogador do Bronze me perguntou como faz pra ele ter mais confiança ao jogar ranqueada. Aí eu fui olhar o histórico do cara e ele tava amassando todo mundo. Eu ia colocar o título do vídeo como a melhor Riven do Bronze. Aí quando eu fui fazer o vídeo, o cara já tava no ouro. A Riven dele realmente deve ser muito broken. Nesse jogo em específico, ele tava contra um time de Ignite. Uma das piores situações possíveis pra Riven. A boa notícia é que a gente pode aprender com o cara a arrebentar o texugo. Pra começo de conversa, quando você é corpo a corpo e tá enfrentando um campeão que ataca à distância, o melhor item inicial é o escudo de Doran, pelo menos no top. Outra coisa que você pode fazer é incluir ventos revigorantes nas runas. Ambos fazem a mesma coisa, regeneram sua vida depois que alguém te dá dano. E pode ter certeza que o time vai fazer isso toda hora. O terceiro passo pra sobreviver a esse pesadelo é não meter o louco no começo do jogo. Numa lane dessa, você pode farmar de boa e esperar seu jungle, ou você pode arrebentar o cara de porrada. Mas independente da sua decisão, você tem que pegar level 3 jogando safe. Com todas as suas habilidades, você tem chance contra o Capetimo. Até lá, é melhor você perder farm do que perder a vida. A não ser que o time trolle pra caramba e caia no bait da Lulu. Meus parabéns, Lulu. Eu não esperava por essa. E pelo jeito, o time também não. Logo após esse início turbulento, você cometeu um erro que poderia ter feito você perder a rota. Você chegou na lane e começou a avançar. O time vai chegar de vida cheia, comana e ele ainda tem incendiar. Ele vai te encontrar sem vida e na frente da torre dele. A Riven não é tão boa pra avançar a wave no começo do jogo. Esse time pode frisar e não te deixar mais jogar. Olha que situação desagradável, mano. Olha que wave ruim. Você precisaria da ajuda do seu jungle pra arrumar essa wave. Mas aí você pode me perguntar, Tulio, o que eu devia ter feito então? Nem ter tocado na wave, mano. Você ia pra base, comprava seus itens, voltava de TP e ia jogar a rota normalmente. O time tá avançando a wave pra você de bom grado. Ele não tem noção de nada disso que eu te falei. Dava tempo de você ter ido pra base e voltado andando sem nem gastar o TP. Pronto, aqui nesse momento você tá morto. Você só não sabe disso. E o time também não, porque se soubesse não teria flechado pra longe. Mesmo jogando tão errado, você ainda matou o cara. E agora que o time morreu duas vezes, já era a rota pra ele. A wave tá ótima. Você pode ir pra base, voltar de TP e não deixar esse time jogar. O cara tá sem flash, tá sem incendiar e você vai ter flash. É GG top, cara. Mas já é a terceira vez que o time saiu da base, voltou pra rota e você ainda não deu B. Você tem 1500 de ouro, cara. Não adianta matar o cara sem ir pra base. Ele tem menos ouro, mas já converteu em itens. Ouro no seu bolso não dá dano. Exceto se você tiver de Samira, mas isso não vem ao caso. Pronto, agora você tá com seus itens, tá com nível a mais e tá de vida cheia. Tem flash e o time não. Tá vendo como seu jogo ficou muito mais fácil quando finalmente você foi pra base gastar seu ouro? Avança a wave, pega uma barricada só e recua. Senão o cara chega na rota e você ainda vai tá aí. Você vai perder a oportunidade de dar o recall perfeito. Ah, você tá querendo baitar o cara antes de ir pra base, né? Isso aí é ok, porque você tem flash e tá de vida cheia. Mas lembre-se, você tá com 1000 de ouro no bolso. O time não vai base? É sério? Ele tá implorando pra você flechar na cara dele. E como eu jogo de Riven, eu aposto que você tá só esperando suas habilidades voltarem. Essa aí é a manjada, mano. Nice. Avança e vai base. Não, cara. Não mete o louco. Você tá valendo neutralizado e tem 1600 de ouro. O time é muito counter da Riven. Mesmo você estando dois níveis a mais, com itens a mais, tendo o ultimate, ele te solou. Fora que você brigou no meio dos minions dele, né? Jogar de time contra uma Riven é a coisa mais simples que tem. A Riven tá vindo pra cima? Aperta Q nela. Ela não vai te dar dano e você junta a coelhinha na porrada. Mas se você joga o Q na cara da Riven à toa desse jeito e fica sapando perto dessa Noxiana, ela pune seu comportamento com tela cinza. Como você matou o time, muito próximo da torre dá pra pegar mais barricadas. O Jarvan tá no mapa, então você tá safe. Só não é legal esperar o time chegar pra você ir embora. Isso é um péssimo hábito. Demora mais ou menos 20 segundos pro cara sair da base e chegar na lane. Então, mano, você tem que recuar antes que isso aconteça. Eu adorei que você frisou a wave no cara. Você fez com ele o que ele deveria ter feito com você mais cedo. Agora se ele chegar pra farmar, você arrebenta a cara dele, tá tudo certo. O time dele vai até pedir pra reportar o top. Ele ainda gastou o que em você à toa? Ele tá morto. Leva isso aí e dá a cauda a Arauto. O jogo tá 17x8 pro seu time. Acelera isso aí. Nice, cara. Perfeito. Pega vantagem e converte em objetivo. Eu só não gostei que o K pegou a Arauto. Geralmente os aliados não sabem usar. Então pegue a responsabilidade pra você. Quando você visse o time inimigo no bote, você mataria o time, soltaria a Arauto e quebraria duas torres com ele. Mas você tá indo meter o louco com 1500 de ouro e sem o Arauto. Volta pra base, cara. 600 de ouro pro Zera. Já nasceu indignado, né? Com sede de vingança. Você não precisava desse TP. Ele foi de puro ódio. Que aula. Eita, devia ter banido o Riven, cara. É muito broken. Hora do puxão de orelha. A play deu certo porque você tem uma mecânica muito boa. Mas estrategicamente tem algumas coisas erradas. Vamos começar pelo que tá na tela. Olha o seu mapa. Seu time tá todo longe. Você tá avançado sozinho. Sem saber onde tá o time inimigo. Eles vão colapsar em você se você não sair vazado pra gastar seus 2000 de ouro. A outra coisa é. O próximo objetivo é o Arauto. Você tá pressionando a rota errada. Tinha que estar no bot. Se forem te parar, Arauto pro seu time. Se forem no seu time, você escolhe ou da TP e arrebenta eles. Ou você transforma a base deles em ruínas. Mas você nem tem TP, né? Gastou pra pegar uma kill no time. Meme do meme. Você saiu da base e foi reto no mid. Você queria farmar lá, mas seu ADC já tava lá. É mesmo dividir farm e XP com ele. Vai pro bot, mano. Finalmente você foi. O TP tá quase voltando. Olha como a situação tá bem melhor. Você pressiona o bot e seu time pressiona o Baron. Se a coisa esquentar, você dá TP. Seu time não tá pressionando o Baron. Tão brigando à toa, mas não interessa. Você tá fazendo a jogada certa. E é isso que importa. Pegou uma tonelada de farm e XP e vai levar a torre. 600 de ouro pra vocês. Agora volta pra base que o próximo objetivo é o dragão. Você tem que estar pressionando o top. Você não voltou pra base. Tem 1500. O dragão tá quase nascendo. Você procurando o lutador longe do seu time. Neutralizado. Neutralizado. Pelo menos o cara foi pegar a alma. O próximo objetivo é o Baron. Você tem que ir pro bot. Você tá se juntando no mid com seu ADC. Isso é ruim demais pra ele. Fora que você tá procurando briga à toa. Se você quer tanto mandar alguém de base, tinha que ser aquela Mi sozinha farmando lá no bot. Como você tá rotacionando errado e farmando o mid, você forçou seu ADC a tomar uma decisão ruim. Ele foi farmar o bot sozinho, longe do Baron. Era pra ela estar com a Lulu no mid e você no bot. Olha no mapa a briga que você tá procurando. Seu ADC tá bot. Seu mid tá morto. Seu jungle tá lá perto do Baron. Você vai startar sozinho com a Lulu por perto. E nem tão perto assim. É assim que se perde o jogo, cara. É a segunda vez que a Lulu morre tentando te impedir de trollar. E mesmo assim você entregou neutralizado. Depois daquele meme que você fez, era pros caras terem pego o Baron. Mas eles não são a faca mais afiada da gaveta, né? E novamente, você tá do lado errado do mapa. Via de regra, mano. 70p fica do lado contrário ao próximo objetivo. Simples assim. Você tá dividindo o farm XP com seu ADC novamente. Eu como meio ADC me sinto ofendido ao ver essa cena. Tem que ser você pra ir pro bot, mano. Se a Jinx aparecer lá, os caras fazem Baron. Simples assim. Só você consegue pressionar o bot. Agora você tá indo pro bot, mas eu acho que você tá indo atrás de kill. E não pensando na rotação, não é verdade? O carro. 12 barra 4. Tem um jeito de ser solado pelo timo. 3 barra 11. E entregou neutralizado. Vocês tem a real possibilidade de perder esse jogo. Só de ver isso, tá me dando coceira. O Jarvan tá safando pela parte de baixo do mapa. Você tem que punir ele e dar uma cauda de barra. Mano, elas não estão aparecendo aí, mas você passou por 3 guards. Você tinha lente, mas você só usou dentro do covil. E pelos inimigos terem visão, isso aí vai acontecer. Por vocês terem feito aquele meme no Baron, ancião dos caras, e neutralizado de objetivos, eu tô falando, mano. Você tá 15 barra 4 e ainda vai perder esse jogo. Eu vi isso aqui, deu vontade de chorar. Eu vou te mostrar devagar, pra você ver, degustar o momento. Se liga. No momento em que a Riven pulou na cara dos 5 malucos do time inimigo, era pra ela ir de base. Era o Jarvan ultar, e a Namit acerta uma bolha, nada muito difícil de executar, mas eles não fizeram nada. Depois que a Riven foi embora, eles ultaram. Esse aqui é o super server. A Miss caminhou até a mordidinha da Jinx, e foi de base. Insatisfeita em ter pego uma kill de graça, a Jinx caminhou na direção do time inimigo, e morreu. Com a inveja dos dois AD carries, a Karma resolveu trocar ataques básicos, com o time de ancião. E que por sua vez, quase morreu, porque ele tava batendo parado, e tancando a torre. Que coisa horrorosa, que desaula. Mas bora lá. Novamente, ao invés de você ir pressionar o bote, vai se juntar no Baron. Fazer outra luta, nem um pouco garantida. Será que pelo menos vocês ganham essa? Os caras querem ir pro Baron, mano, e se é GG, olha o bote, mano. Você tem que digitar, cara, eu fico louco quando os caras fazem isso. De qualquer forma, mesmo que eles não te escutem, eles não precisam de você pra fazer o Baron. Você podia tá quebrando o Torre Inibidor. Ao invés de procurar da GG com o Baron, vocês vão querer ancião, véi. Já pensou se vocês perdem essa fight, e levam o GG? Eu já vi muitas vezes esse filme, mano. Você matou o Jarro. Fez a boa, mano. Eles estão sem jungle. Se esse dragão não ficar pra vocês, é meme. Que jogo, hein, mano? Era só finalizar. Os adversários não pegaram um dragão alimentar sequer. Levaram só duas torres no mid. Olha o quanto você ficou fidado, e mesmo assim o jogo durou por 36 longos minutos. Enfim, mano, eu tenho que fazer urgentemente um vídeo sobre rotação. Mas por hoje é só. E valeu. Fala.